Olá, então, estamos aqui, terminou a 72ª edição do Festival de Berlim. Quase todas as premiações foram anunciadas, pelo menos da sessão principal já foram, e o Urso de Ouro saiu para uma mulher, para a Carla Simon, um belíssimo filme, Alcarrás, que é, a Carla Simon está no segundo filme, o primeiro filme dela, aliás, passou aqui em Berlim, ela ganhou o prêmio de melhor primeiro filme aqui em 2017, com um filme belíssimo, que se chama Verão, 1993. Então, essa consagração dela agora com o Urso de Ouro, nada mais é do que uma confirmação do acerto aqui da Berlinale de descobrir o talento de uma diretora catalã, que tem 36 anos agora, e que promete muito, ela tem um estilo muito particular de filmar, ela bota uma câmera bem no meio dos personagens, esses atores de Alcarrás não são atores profissionais, são pessoas de uma região lá da Cataluña mesmo, uma região de agricultura, de frutas, uma região ensolarada, que tem famílias trabalhando, e também imigrantes africanos que vêm ajudar na colheita. E o filme, ele consegue um feito muito grande, que é falar tanto das relações dessa família, das relações de gênero, inclusive, que são muito fortes na Espanha, um patriarcalismo ainda muito forte, mas como alternar o olhar das pessoas do filme, tanto o pai, a mãe, os adolescentes, as crianças, a Carla filma crianças de uma maneira tão extraordinária, no verão de 1993, que é um filme que está por aí circulando em plataformas já há um tempo, ela tem um jeito, uma naturalidade, o filme parece quase que um documentário, porque ele tem uma naturalidade grande, mas não é um documentário. Então, é um filme que eu espero que logo esteja chegando ao Brasil. E esse Urso de Ouro veio aí para uma mulher e tem, numa edição que teve muito talento feminino, acho que as melhores interpretações dos filmes todos em geral foram grandes papéis femininos, e tanto é que aqui o prêmio de ator não tem um gênero separado, não é mais melhor ator e melhor atriz, já com um pouco de tempo é neutro isso, é a melhor interpretação principal e a melhor interpretação coadjuvante. Foram duas mulheres que levaram, a atriz aqui alemã Melten Kaptan, pelo Rabi Kurnas versus George W. Bush, do Andreas Dresen, que é um veterano alemão, e a atriz Laura Barçuk, do filme Indonésio Nana, que é de uma diretora também, Camila Andini. Aí já estamos descobrindo um cinema que vem de um outro lugar que a gente conhece muito pouco. E fora isso, a gente teve também o melhor prêmio do júri para uma mexicana estreante, a Natália Pérez Galhardo com o Hobby of Gems, o Manto de Remas, que é um filme mexicano, que tem produção do Carlos Raigadas, que é um grande cineasta mexicano, é um filme com um empenho estético extraordinário, é a história de uma família, uma família de proprietários de terra, que está numa região do México que está completamente contaminada pelo crime organizado, e tem as relações arcaicas, patriarcais ali dentro também. São filmes de um empenho narrativo, porque é até difícil a gente dar uma sinopse, são filmes que você tem que estar vendo, estar participando, tem um empenho estético bastante grande. E a direção ficou para a veterana francesa Claire Denis, primeira vez que ela vem aqui para Berlinale, ganhou com um drama amoroso, Amour e a Charlemagne, que tem um elenco fantástico, Van Saint-Landon, Reguard Collin e a Juliette Pinoche. E é um filme que eu particularmente não gostei tanto não, viu? Eu confesso que não fiquei muito entusiasmada com esse prêmio, mas a Claire Denis é um talento e a gente, enfim, respeito a história da Claire Denis e júri, claro, júri é soberano. Fora isso, a gente teve também... O Hong Sang-soo, sul-coreano, bateu na trave pela terceira vez, seguidas com O Urso de Prata, agora pelo The Novelist Film. Ele ganhou em 2020, ganhou em 2021 e agora terceira vez, né? Então, O Urso de Ouro ainda não chegou para ele. E é um filme de bastante empenho estético também, narrativo, que é um cinema que fala de cinema, mas, sinceramente, eu gostaria muito que tivesse vencido um prêmio aqui, o Leonora Adil, do Paulo Taviani, que é um filme belíssimo, de um homem de 90 anos e que tem uma ousadia estética, uma sofisticação narrativa, uma poesia em torno do Luiz de Pirandello, na Sicília, que eu gostaria muito que tivesse também vencido um prêmio. Bom, contribuição artística ficou para o cambodiano Hitipan, mais um documentário Everything Will Be Okay, e que ele foca muito fundo nos direitos dos animais, numa questão ambiental. É um filme, assim, bastante até difícil de assistir. Também, roteiro ficou para uma mulher também, alemã, Laila Stiller, pelo Rabi Kurnas versus George W. Bush, que foi um dos filmes Denúncia que pintaram aqui. O outro foi Call Jane, da Phyllis Nagy, dos Estados Unidos, que fala de aborto. São temas, assim, dois temas bastante importantes, que precisam ser discutidos e ganharam filmes à altura da sua importância. E, finalmente, teve uma menção especial para um filme suíço-alemão, Drey Winter, do Michael Koch, que é um diretor que, aqui nesse filme em particular, ele me parece que afirma a sua maturidade. Eu gostei muito desse filme, é um filme belíssimo, filmado nas montanhas suíças. Tem uma atriz, Michelle Brandt, que é impressionante, ela é estreante, mas ela carrega o filme no rosto dela. É uma história também de amor, quebrada por tragédias, e também a história de uma comunidade rural ali da Suíça. E eu gostaria também que esse filme tivesse sido lembrado. Mas, enfim, acabou. Foi um grande festival, apesar de todas as dificuldades, a gente teve que fazer exames diários por causa da pandemia, teve que fazer reserva de tickets online. Isso tornou a nossa vida muito mais estressante, que normalmente o festival já é estressante. Fora isso, o festival encolheu em quatro dias, era para ser até dia 20, a premiação acaba saindo dia 16, ele continua com sessões nos cinemas, mas a premiação oficial já acabou. E isso tudo tornou a nossa vida, que já é muito corrida, muito mais ainda. Mas o cinema venceu, e a Berlinale fez uma grande edição, e edição presencial. Tchau. Tchau.